E aí pessoal, beleza? Bebe Rick doidão na hora pra mais um vídeo e estou com o Bebe Gael na frente aqui do aldeão que tá precisando de uma grande, de uma ajuda. Olha só o que ele tá falando. Os monstros invadiram essa vila e a transformaram em uma vila monstro. Preciso da ajuda de vocês para derrotar eles e limpar esse território. Sumiram três aldeões, amigos meus, com essa confusão. Pode ficar tranquilo, seu aldeão. Eu e o Bebe Gael viemos aqui pra te ajudar. Ainda bem que você deu um pouco de item pra nós, né não, Gael? Com certeza. Se não fosse esses itens aqui, a gente não conseguiria te ajudar não. Vamos ver que tá um pouco escuro aqui, as coisas tá estranho. Eita, pega, se afaste tá escrito aqui. Será que vai dar certo isso, Gael? Bebe Rick falou pra se afastar, vamos se afastar, né? Vamos nessa. Não, 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 não. O seu aldeão aqui, ó, ele precisa de ajuda. E ele tá chateado que três amigos dele se perderam nessa confusão ainda. Vamos lá ajudar, vamos tentar encontrar esses amigos dele. O que você acha? É verdade, se é pra resgatar os amigos do aldeão, a gente tem que ajudar. Com certeza. Se você não é um monstro, não é bem-vindo aqui. Ah, não. Não é possível. Creepers são proibidos de explodir dentro da vila. Eita, pega. Você tá vendo essas placas doidas? Se afaste se não for um monstro. Ó, ó, se liga, hoje eu vou ser o bebê monstro, beleza? Porque eu quero entrar nessa vila pra ajudar esse aldeão. Eu também, vou ser o bebê monstro junto com você. Demorou, bebê Gael. Se liga, véi. Que vila esquisita é essa? Eita. Olha lá. Eita. Mano, uma casa cheia de teia, de aranha. Uma casa de esqueleto. Uma casa gigante mesmo de zumbi. Ali é uma casa de bruxa, mano. De bruxa. Não estou acreditando. Calma aí, cadê os amigos dele? Eu tô achando que os monstros invadiram aqui e transformaram as casas na própria casa deles. É isso mesmo, a vila monstro virou uma vila com casa de monstros. E olha só, o que que tem dentro desse baú, Gael? Tem quatro diamantes e tem duas maçãs. Se liga, pega uma maçã aí, ó. Tem uns pão também. A gente não vai precisar, mas a gente pega por enquanto. Tem um escudo também. Pode pegar, mano, qualquer coisa. Opa, valeu. Pra se proteger, beleza? Vamos vir aqui na beirada. Vamos pra próxima casa. Vem, vem, vem cá, vem cá, mano. E a galera vai... Eita, pega! Não acredito, Aré. Ela veio atacando nós. Derrota ela, derrota ela, Bibi Gael. Boa! Foi pro espaço. Caraca. Ó, vamos fazer um desafio? Tem aranhas. Então deve ter alguns monstros. Vamos ver se a galera consegue deixar o gostei antes de a gente encontrar outro monstro aqui na vila. Bora, eu quero ver. 3, 2, 1... Vai, gostei, galera. Corre, corre, corre. Ó, tem um monstro aqui. Derrota. Nossa, que monte de arqueiro. Não acredito. Deixa o gostei, galera. A chama, chama, chama. Eu vou derrotar esse arqueiro aqui dentro. Tem muito arqueiro. Juro pra você. Cuidado, Bael. Eu tô tomando os arqueiros, Bibi Gael. Não, não, não. Vem pra cá comigo. Qualquer coisa. Se esconde aqui dentro. Tô colhendo. E aí eu te ajudo. Calma. Boa. Calma aí. Olha só. A cenaginha de flecha. Eu também, mano. Ó, se liga. Tem um monte de item aqui, ó. Pega. Espada de ferro. Tem picareta aqui a mais. Arco. Nesse baú. Tem full ferro, juro. Tem full ferro, tem full ferro. Pega, 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 mano. Agora sim. Eita, pega, Gael. A gente tá poderosíssimo, mano. A gente tá brabo mesmo agora. Deixa espada de pedra no inventário e o fulcoro também. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Eu vou deixar aqui de reserva, né? Isso mesmo. Lápis azul. E tem aqui, ó. Eita, mano. Dá pra gente encantar os itens. Eu juro. Não tô acreditando. Eu vou tentar encantar. Ah, eu não consigo. Eu não tenho experiência. A gente tem que encontrar os frascos de XP, tá ligado? É, isso aí. Vamos ver se a gente encontra. Beleza. Vamos ver. Olha, os arqueiros aqui. Já dá, mano, uma retada na cabeça. Eu não tenho flecha aqui, não, mano. Você tem flecha? Eu também tô sem aqui. Calma. Vamos derrotar esses arqueiros aí, onde tem a casa dele. Ó. Bora. Caiu flecha deles. Não acredito. Boa, eu também peguei. Caiu o osso desse daí. Eu tô com duas flechas, ó. Quantas flechas você tá? Ah, tem um montão aqui no baú. A gente não viu, bebê. Eu não tinha visto, mano. Passei direto. Ainda bem que você me lembrou, hein, mano. Muito bem. Ó, se liga. Caiu flechas daqueles arqueiros. Eles estão prontos pra dar flechada de volta em nós. A gente já virou já uns porco espinho praticamente. Mas a gente vai tentar até o fim do vídeo não ter tantas flechas fincadas, né mesmo? Ó. Já virou monstro porco espinho agora. Isso daí mesmo, ó. Estante de tiros de arco e flecha. Eu vou dar uma flechada. Você também dá uma flechada? Vamos ver quem acerta. Bora. Três, dois, um e... Uou! Boa! Da hora, hein, ó. Acertou na cabeça do... Dali do espantalhos. Ó, tem umas vacas aqui. Mano, dá pra gente resgatar as vacas. Os soulstones aqui, ó. Que tá aqui no baú. Os monstros tão fazendo elas de comidinha, eu acho. Tão fazendo de refém. Eu acho que essas vacas eram dos aldeões, viu? Eita, bebê, que é os cavalos? Poço. Eita, pega! Cavalada. Vai batendo nos cavalos. Os cavalos zumbis. Não estou acreditando nisso. Tão dando flechada. Dá flechada neles, velho. Você viu isso? Ó a velocidade desses cavalos, bebê, Gael. Eles são muito rápidos pro zumbi, né? Muito rápidos. Muito rápidos mesmo. Boa! Conseguimos derrotar. Olha só. Meu Deus, tem um zumbi gigantesco ali, musculoso. Vamos derrotar ele? Tem lá, vai. Eita! Tá pegando fogo no bicho. Tem bicho de magma. Não acredito. Tem poço de água aqui? Meu Deus. Tem água, tá lá embaixo. Água, tá lá embaixo. Cuidado, cuidado. Cuidado, onde que tem água, bebê, Gael? Eita! Deu ruim. Que vila maluca que é essa, cara? Vila doida de monstro, cara. Não tô acreditando. Tem um monte de bicho de magma aqui, ó. Vai derrotando. Vai derrotando os cubimagma. Ai, ai, eu taquei, mano. Eita, taquei, mano, demais. Eu juro pra você que eu vou ter que comer a massa dourada. Ô, tem água aqui na plantação, mano. Cola aqui e joga eles dentro. Joga eles dentro da água. Joga eles dentro da água daqui, ó. Da plantação que vai dar certo. E a gente não vai ser derrotado, não, porque a gente vai tomar menos dano do fogo, mano. Que eu tô perdido aqui, cadê você? Eu tô aqui na plantação, mano, no início. Cadê você? Eu tô chegando, eu tô chegando. Calma. Ai, tá pegando fogo, mano. Entra lá, entra na plantação lá que tem água, velho. Boa. Boa, acho que derrotamos. Meu Deus, que... Caraca, velho. Vou te falar, meu coração tá... Tá mil por hora. O tamanho daquele zumbi ali vai ser difícil, cara. Ó, você tá com a flecha, né? Eu acho que é o zumbi Hulk aquele ali. Aquele é o zumbi Hulk. Vai dar flechada nele. Eu acho que ele comeu muita batata, doce e frango esse daí, viu? E treinou ali na academia. Mano, essa academia tá braba. Vamos se inscrever nessa academia pra gente fazer, ô, Guelho? É, com certeza. Depois de sair aqui, a gente vai logo treinar. Bateu treinando essa academia aqui. Vamos. Caraca, não tô acreditando. Olha só as flechadas nossas. Derrotou aquele bicho, mano. Já vamos derrotar esses outros. Eles tão com a flechinha de... Tipo ninja, tá ligado? Eu acho que ele treinava karatê esse aí. Treinava karatê, mas a gente chegou antes que os zumbis karatês aqui, ó. Já pegou, já deu uma retada aqui, ó. Um em cada um desses sacos de pancada. Ô, bebê Rick, sabe o que era aquele ali? Muito bem. Qual que era? Era o zumbi Shang-Chi. Shang-Chi! Era o Jack... Era o Jack Shang versão zumbi, aquele lá, não é não? Muito bem. Ó, tem esse poço cheio de dinamite. Eita, tem uma luz ali. Eu tô com medo de ela explodir tudo. Esse lugar. Tô com muito medo. Vamos entrar nessa casa aqui, ó. Zumbi antes. Tira esses matos. Bora, tá tudo muito velho. Eita, pega, mano. Que cheiro que... O que é isso? Shhh, shhh, shhh. O que foi? Mano, mano, mano. Se liga. Tá vendo esse frango aqui? Hã? Tem algum zumbi ali em cima que tá dormindo. Eu juro pra você. É dormindo, mas o zumbi não dorme. Eu acho... Eu acho que ele tá dormindo. Eu tô descansando. Juro, eu acho que ele botou o frango aqui pra passar. E foi descansar um pouco depois, ó. Se liga. Vem, 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 vem. Sobe aqui. Sobe de mão assim, ó. Ó, ó. Ele tá ali, ó. Juro pra você. Ó, vamos derrotar ele antes que ele acorde? Eu nunca vi zumbi dormindo. Vai. 3, 2, 1 e... Vai, é agora. É agora. Derrote ele. Será que... Não conseguimos. Não conseguimos. A gente não consegue bater no zumbi. Não tô acreditando. Eu acho que esse zumbi aí é diferente, mano. Eu acho que é porque ele tá dormindo. Vamos pegar. Vamos deixar ele dormindo aí. Vamos deixar ele dormindo aí, ó. Se liga, mano. Eu nunca vi isso. A cama tá protegendo ele dos danos, velho. Eu vou deixar ele aí mesmo. Deixa ele aí, velho. Vai, vai, vai. Juro, juro. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ó, deixa eu te falar. Ah, a geladeira tá cheia de carne e podre. Será que tem um isqueiro? Um isqueiro? Não tem isqueiro, mas tem bola de fogo. A gente dropou. Dropou bola de fogo? Dropou. Se liga. Será que a gente consegue pegar a dinamite dessa flujinha que eles estão vindo dormindo? Conseguimos, buguinho. Eu acho que conseguimos. Vamos, vamos, vamos. Bora, bora, bora. Bora, bora. Mano, vai ser bom essa daí. Eu falo abaixo pra ele não acordar, velho. Cheguei, cheguei, cheguei na beira. Esse vídeo tá brabo. Calma, tadinho nada, velho. Tadinho de nós aqui. Tadinho dos aldeões. Que, velho, ó. Olha a foto da família dele ali, velho. Não, não é família coisa nenhuma, ó. Esse daí são todos os zumbis, ó. Que invadiram, ó. Olha lá. Tá dormindo mesmo, ó. Só roncando. Essa daqui é a foto da família zumbi que roubou a aldeia dos aldeões. Isso sim, viu? É verdade. Não pode ter dó, não, dele. Não. Se liga, ó. Vai, agora, mano. Taca essa bola de fogo e corre, galera. Corre, corre, corre. Meu Deus do céu. Vai dar ruim. Vai dar ruim, não acredito. Não, não. Cuidado. Nossa, mano. Eu não tô acreditando. Beleza, vamos ver. Olha, ele subiu aqui. Eita, pega. Acordamos. Ele não foi derrotado pelas dinamites. Não tá acreditando. Derrota ele. Derrota ele. Esse zumbi é brabo, mano. Ele tava protegido pela cama. Meu Deus do céu. Bebe. Imagina o susto que ele tomou. Tava sonhando lá com o zumbi. Isso, velho. Comendo uma carninha. Acordou em choque. Aham. Acordou em choque, tomando uma retada, mano. Muito bem. Ó, já recuperamos já uma casa. Nossa. Meu Deus, tem uma bruxa aqui. Tem uma bruxa. Eu ouvi um barulho estranho. Mano, que bruxa é essa? Atacando poção. Derrota ela. Tá envenenado, velho. Tá envenenado, mano. Boa. Derrotamos. Calma aí. Ó, a baú de leite. Pega no baú. Pega no baú rápido. Tomei. Caramba. Véio, na moral. Ó, acampamento das bruxas. Não estou acreditando. Eita, pega, Gael. Olha ali em cima o que tem. Cadê? Frasco de experiência. Pega, pega, pega. Frasco de experiência. Vamos rapidão pra lá. De novo na casa dos arqueiros. Vamos encantar nossos itens, cara. Bora, bora. A gente tem, ó, a gente tem sete diamantes. A gente pode pegar um pouco de madeira, beleza? Você tem, Machado? Tenho. Pega madeira. A gente vai fazer o quê? Uma espada pra tentar deixar ela afiada, tá ligado? Beleza, beleza. Ó, eu peguei aqui madeira. Peguei quatro, tranquilo. Eu consigo já fazer aqui uns gravetos pra você também, beleza? Valeu. Já fiz uns gravetos. Dropei dois. Vou criar aqui uma espada pra mim. Você cria uma pra você, beleza? E aí a gente encanta. Mas antes de a gente encantar, a gente tem que jogar os frascos de experiência no chão. Que nem eu tô jogando aqui, ó. Joga no nosso pé. Depois coloca a espada de diamante lá e coloca o lápis azul, beleza? Aí vai dar uma chance aleatória de vir qualquer coisa, ó. Vai vir, ó, dois níveis que eu usar, pode vir uma coisa. Três níveis que eu usar, vai vir outra. E oito níveis que eu usar, pode vir uma outra mais forte. Mas geralmente a dois vem a fiação. Eu vou tentar, hein. Beleza, beleza. Ah, inquebrabilidade. Não consegui, mano. Mas beleza, vou tentar de novo agora. Por que que eu vou tentar de novo? Porque eu posso fazer uma nova espada e tentar de novo pra pegar a fiação, beleza? Bora, de novo. Vou tentar colocar aqui rapidão. Boa. De novo, vou tentar. Afiação! Boa! Deu certo. Agora você, mano. Agora eu vou tentar. Tá, ó, pode ser que é a fiação ou alcance. É, pode ser outra coisa, mano. Boa, joguei aí pra você. Lápis azul. Alcance em qual? Valeu. No arco? Alcance. E dá pra gente colocar o arco? Ah, é verdade. Eu coloquei o arco força 1, mano. Não acredito. Caraca, agora tô muito brabo, véi. Tô brabíssimo demais. Boa! Ó, você quer colocar também a armadura? Ah, dá pra fazer a armadura. Vai ficar muito top, é verdade. Agora que a gente encantou todos os nossos itens que a gente pode, pelo menos. Ó, proteção 1. A gente pode meter a marcha, mano. Já tô de boa. De boa na lagoa. Vamos lutar e ganhar o que tiver na frente? Vamos sim, bora. É, agora é. Primeiro no poço ou vamos lá no acampamento das bruxas? Ai, é. Vamos no poço. Já que a gente pegou já uma TNT pra explodir o tadinho do zumbi, né? Vamos lá. Pulei. Pulei também. É, eu ia falar pra você ficar, mano. Mas beleza. Calma. Ah, que é um creeper aqui. Eita, pega. Derrota ele. Derrota esse creeper. Nossa, ele tá atacando dinamite. E tá dropando dinamite também, mano. Não acredito. Fliperama creeper? Que? Não acredito no negócio desse. Vai pra trás. Eita. Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás. Calma. Vamos ver. Eita. Eita, pega teu fliperama creeper que eles construíram aqui. Eu não estou acreditando numa coisa dessa. Eita, tá explodindo tudo. Derrota. Tá explodindo tudo. Não deixa eles explodirem esse fliperama não, mano. Eles estão explodindo o próprio fliperama deles. Não, a gente vai derrotar eles antes de eles destruírem o fliperama. Porque a gente tem que trazer os aldeões aí depois. É verdade. Aproveitar o fliperama. Ou pelo menos os itens que a gente pega. Boa. Boa. Caraca, foi um pouco de destruição, né? Um pouco. Só um pouquinho, né? Foi um monte, né? Caramba. Vamos apertar aqui agora a alavanca pra gente subir. Beleza. Mano. Eu não tinha reparado nisso. Olha o que que tem aqui. Um monte de zumbi aldeão na cerca. Eita. O que que é isso? Calma aí. Deixa eu ver. Dá pra falar com eles? Calma aí. Olha só. Se você der uma maçã dourada, eles vão dar uma showstone. Se liga, Gael. Tenta procurar maçãs douradas aqui em cima. Eu tomei a minha, mano. Você tá com uma? Eu tô com uma só. Tenta dar uma pra eles. Vê o que que acontece, mano. Vamos ver. Por favor. Calma. Tenta dar uma maçã. Fala com ele. Pega a showstone. Captura ele agora. Tenta capturar ele. Peguei. Boa, pegou? Tranquilo. Vamos tentar pegar o resto agora. A gente conseguiu salvar um dos aldeões. Amigo de um aldeão. Eu ganhei uma outra showstone aqui. O que que será que é? O aldeão virou. Não acredito. A maçã dourada fez ele virar aldeão de novo. Rápido. A gente tem que ir no acampamento da bruxa. Gael, se você encontrar a maçã dourada, você me avisa. A gente tem que resgatar esses aldeões, hein? Beleza. Aqui não tem mais, ó. Poção de invisibilidade tem aqui. E tem poção de visão noturna. Pega uma aqui dentro, beleza? Peguei uma, peguei uma. Tem ouro de aranha também. Vamos apertar aqui, ó. Acampamento das bruxas, véi. Não tem mais nada pra gente pegar aqui, acredito eu. Boa. Cheguei, chegante. Vamos tomar aqui, ó. Toma aqui a poção de invisibilidade, ó. Joguei. Beleza. Agora, tira os itens, beleza? Tira os itens pra ficar invisível. Eles são perigosos. Será? Vou tirar os itens pra tentar, mano. Pra tentar fazer uma missão 007. Vamos tentar. E aí você deixa aqui também, ó. A espada na mão. Vou deixar a bola de fogo na outra, beleza? E é isso, véi. Calma. Vamos indo devagarzinho. Tira essa espada da mão pra não dar ruim. Vamos ver se essas bruxas vão ver a gente invisível. Será que elas têm magia pra ver isso? Bebe, tá funcionando. Tá funcionando? Será? Eles não tão vendo a gente. Só tá as bolinhas, hein. A gente não tá soltando pum não, hein. É verdade. Calma. Calma. Mano, será que dá pra gente derrotar? Ah, mano. Ah, foi mal. Ninguém avisou. Não acredito. Calma, vem cá. Vem cá aqui na verada. Vem aqui na verada. Caramba, eu peguei o ovo na mão. Calma. Cuidado, cuidado. Se liga. Será que a gente consegue derrotar eles na arcada? Vamos tentar. Vamos tentar. Ó, deu uma arcada. Eles não tão vendo de onde estão tomando. Cuidado, cuidado só pra não me acertar, Gael. Derrotei aquele primeiro. Vai um pouco pro lado direito pra não te acertar. Boa! Conseguiu. Ai, caraca. Não acredito. Ele é poderoso, Gael. Ele é poderoso. Ele tá me derrotando, mano. Caraca. Ele viu nosso arco e flecha, mano. Caramba. Derrotei ele, véi. Calma. Derrotei ele. Ele viu. Ele viu nosso arco e nossa flecha. Os outros não viram. Caramba. Vem pra fora. Vem pra fora aqui, ó. Nossa, véi. Eu quase fui derrotado. Juro pra você. Mano, também a gente tava sem armadura. É, não deu certo. Fica com a armadura. Não tem como. Eles veem os nossos itens, mano. Bora. Vamos agora com o arco. Taca na bruxa. Ela não tá vendo a gente invisível. Ela não tá vendo a gente invisível. Mas aquele outro vê o nosso arco, hein. Você viu, né? Aquele outro consegue ver o arco. Eu acho que ele via mais longe aquele. Ele tinha um olhar melhor. Com certeza. Eles tinham um olhar melhor. Essas bruxas, véi, não conseguem ver nada. Não conseguem ver nada. A gente derrota. Nossa. Não conseguem ver nada. Olha só. Já veio aqui já jogando o negócio em nós, Gael. Deu até ela antes que ela chegue. Boa. Então agora é uma retada que só falta essas. Bora, bora. Só falta essa aqui. Vamos derrotar ela. Calma. Na pancada mesmo, Gael. Acampamento das bruxas. Não tô acreditando, véi. Eles fizeram um TP. Será que a gente consegue voltar lá pra aldeia? Eita, eu não sei. Eles devem ter feito algo pra voltar, né? Não são maluco. Boa. Com certeza. Deixa eu ver aqui. Boa. Vamos indo pro lado. Tem baú. Nossa. Tem muito item bom, cara. Muito item bom mesmo. Sério? Calma aí que eu vou... Tem. Eu joguei um se tem pra fora aqui que não vou precisar, beleza? Pega umas poções aqui que tem muita poção boa, tá? Muita poção boa. Só não pega as de veneno que as de veneno é ruim, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Tem de força e de regeneração. Deixa eu ver. Vou pegar as que estão aqui, então. Beleza. Tem livro de encantamento também, contra projéteis. Um monte de coisa top demais, mano. Nossa, tem muita poção boa aqui. Muita, véi. Deixa eu ver. Caraca. Vamos indo pro próximo nível, então? Vamos sim. Vamos voltar? Achei um negócio muito doido aqui. Eu não sei pra que serve. O quê? Traz aí pra mim, mano. Traz aí pra mim. Aqui você. Você encontrou alguma maçã dourada? Encontrei uma maçã dourada e tótem. Duas maçãs douradas a gente precisa. Eu encontrei uma. Eu encontrei uma maçã dourada e um tótem. Eu não sei pra que serve o tótem. Não sei também. Depois a gente vai ver, mano. Se liga. Essa maçã dourada a gente consegue resgatar esse zumbi. Tenta encontrar alguma outra maçã espalhada em algum lugar, mano. Tem uns porquinhos aqui, ó. Eu vou resgatar os animais enquanto você tenta resgatar esses bichos aí. Pode ser? Beleza. Fechou, fechou, fechou. Boa. Ó, eu vou jogar todos os itens que eu não preciso pra fora, galera. Pra ter espaço agora pra resgatar esses aldeão, viu? Esses aldeão precisam de ajuda. Precisam muito de ajuda. Calma. Vou pegar aqui, ó. O soul stone que eu tenho aqui. Será que dá pra gente levar o zumbi aldeão pra longe? Depois a gente salva ele? Eu acho que é uma boa. Tô pensando nisso? Aí, consegui pegar mais um. Conseguiu? E só tem esse outro. A gente pode levar ele zumbi mesmo. E aí a gente pega e faz uma maçã dourada com ouro. O que você acha? Boa, boa. Eu acho muito boa a ideia. Boa. Top. Deixei ele aqui já. Toma, já tenho mais uma soul stone. Joguei ali pra você. Valeu. Dá pra resgatar as vaquinhas agora. Tranquileba. Essas vaquinhas aqui, ó. Tem um monte de vaquinha, mano. Boa. Já resgatei. Resgata mais umas ali também, Gael, por favor, mano. Beleza. Tem mais soul stone aqui. Caraca. Muito bem, galera. Vai dar pra gente levar os aldeões pra longe. Tem alguma coisa aqui dentro? Tem. Gael. Eita. Tinha um buraco aqui. E a gente não viu. A gente pensou que tava vazio. Tava vazio. Mano, se liga. Presta atenção. Tem uma coisa que eu vou fazer no fim desse vídeo. A galera vai ficar. Antes a gente vai derrotar essas aranhas. A gente já conseguiu já salvar a metade dos aldeões. Se a gente encontrar uma maçã dourada aqui dentro, vai dar pra salvar tudo. Bora. É isso mesmo. Bora. Calma, calma. Vai derrotando essa aranha aí. Caraca, se você encontrar algum baú, você me avisa, beleza? Beleza. Calma. Tranquilo. Caramba, eu não tinha visto mesmo, mano. Que tinha um buraco aqui. Não acredito que as aranhas fizeram uma caverna e tanto, ó. Com parkour e tudo mais, ó. Que que é isso, velho? Calma, vai vindo aqui. Vem vindo pra cá também no alçapão. Beleza. Mano, tem um pula-pula ali. Ai, eu vou cair, Gael. Me ajuda. Me ajuda, mano. Calma, coloquei um bloco de dinamite. Pra não cair, velho. Juro pra você. Calma. Só não vai explodir ele, hein. Não, não vou explodir não, velho. Calma. Vem vindo pra frente. Pula pra cá. Belezura. Pula pra cá também. Tô com medo, mano, de me enroscar. Calma. Um pulo. Dois pulos. Beleza. Cuidado, Gael, pra não ser derrotado por essas tenhas de aranha, velho. Tem que ser dois pulos, né? Eu acho que dois pulos vai dar certo, mano. Boa. Só pular aí. Tranquileba. Aí sim, mano. E ó, tem umas aranhas pra ali na frente, hein. Cuidado, velho. Cuidado mesmo. Se liga. Qualquer coisa, só passa aqui em cima da dinamite. Boa. Mano, derrota, derrota. Tem uma aranha gigante, Gael. Me ajuda, mano. Me ajuda. Eu vou ser derrotado por essa aranha gigante. Não é possível. Ela é muito forte. Ela tá com a teia. Ela tá com a teia. Ela tá com a teia. Não acredito nisso. Calma. Vamos jogar uma poção aqui. Boa. Vamos jogar essa de força também. Nossa, ela é muito forte. Bora, vamos derrotar ela. Derrota ela. Derrota ela antes que ela derrote a gente. Ela tá com as teias muito poderosas de Gael. Boa, mano. Você ficou preso na teia. Só que isso é bom porque daí ajuda. E a gente não vai pra longe. Boa. Top. Caraca. Essas poções que a gente pegou lá naquela casa daquela bruxa e no acampamento deram muito bom. Ó. Deixa eu ver como que a gente vai fazer pra sair daqui. Tem esses baús. Pega aqui, ó. Vou tomar mais um. Nossa, diamante. Tem um monte de diamante. Flecha de veneno. Esmeraldas dos aldeões. Eles vão gostar demais, mano. Boa, eles vão adorar. Muito top. Eu acho que ela deu um monte de itens ali no cantinho, não é? Da aranha. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Calma. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Tem que jogar alguns itens. Ó, tem um totem aqui que eu não sei pra que que serve. Pega ele aqui pra mim. Tem olho de aranha também. Eu tô sem espaço. Teia de aranha também aqui, ó. Pega aqui. Boa. Só tem um slot, mano. Você conseguiu pegar alguma coisa? Beleza. Ó, tem uma alavanca. Pegou? Boa. Peguei. Boa, mano. Caraca. Vou te falar. Essa casa das aranhas tava muito, muito, muito difícil, velho. Tinha um buracão aqui, ó, da caverna. A gente vai ter que fazer o seguinte agora, Gael. Esse poço não é o poço de verdade, né? É. Você tá ligado, né? É um poço de TNT. Então, é um poço de TNT. Então, a gente precisa resolver esse problema pros aldeões. Como, Beleza? O que você acha? Eu acho que a gente precisa resolver desse jeito aqui, ó. Atacando um fogo aqui nessa dinamite. O que você acha? Eu não acredito. Corre! Corre! Corre, mano. É agora. A gente vai destruir o poço de dinamite. Não pega, mano. Não estou acreditando. Caraca. Deu certo, né? É isso, né? Deu certo? Deu bom, né, mano? Agora a gente limpou essa vila de uma vez por todas, mano. O Aldeão tinha pedido pra gente limpar essa área. Então, a gente limpou, senhor Aldeão. E os seus amigos estão aqui a salvos. Espero que a galera tenha curtido. Faça lá no canal do Gael, que tá na descrição. E ele sempre comenta aí, beleza? Tamo junto. Até a próxima. Falou, valeu e vamos! Tchau!